Um homem foi vítima de um atropelamento no Jardim Paraíso, na Zona Norte, e claro, teve que ser atendido pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. No Parabrisas ficou a marca da pancada. O idoso foi atropelado na Avenida Águia Imperial, no Jardim Paraíso. O homem, de 75 anos, teve várias escoriações e foi socorrido pelo SEAT. O poste estava com as lâmpadas apagadas exatamente no local onde aconteceu o acidente. Chovia forte no momento e o motorista também não conseguiu ver o pedestre que atravessava a avenida. O senhor João Caetano bateu a cabeça e chegou a ficar inconsciente por alguns minutos. Ele foi encaminhado ao hospital universitário com suspeita de trauma de crânio. Está com um rebaixamento de nível de consciência ali, está com um glasgo 14, está com confusão mental. Ele tem uma amnésia lacunária associada também, fratura no tornozelo e, assim, ferimentos lacerantes também pelo corpo. O que mais preocupa é essa situação neurológica porque ele bateu a cabeça e não se lembra muito bem das coisas. Exatamente. Esse rebaixamento aí significa que ele fez um TCE. São indicativos. Ainda mais esse parabrisa do veículo quebrado já indica que ele foi projetado sobre ele. Então, impacto bastante violento. O local aqui é uma descida onde aconteceu o acidente, chovia forte e também não há iluminação exatamente no poste onde aconteceu esse acidente. Exatamente. Um local totalmente escuro aí. Infelizmente foi transpor uma via, o tempo chuvoso, a visibilidade bem comprometida realmente aí para o motorista, que infelizmente não teve culpa e acabou colhendo esse senhor. É, preciso muita atenção. Você é pedestre, não adianta você falar assim, ah, mas eu estou na minha mão aqui, vou para a saia. Mas, principalmente no tempo chuvoso, no local escuro daquele, fica impossível do motorista visualizá-lo. Estou falando porque já em algumas vezes chovendo ou em rodovias, eu percebi o pedestre em cima, cara, em cima já. Ainda mais dependendo da roupa, da cor da roupa que a pessoa esteja. Então, toma cuidado, tá? Às vezes você fala assim, ah, mas como que o motorista não viu uma pessoa ali? Tem farol, tem tudo. Não dá para ver. Vai para mim, cara. Não dá para ver. Quando a pessoa percebe, já está em cima, não tem aquele reflexo de pisar no freio. Às vezes pisa até no freio, mas não tem como desviar da batida. Então, muita atenção, principalmente você pedestre também.